A João, é até difícil dizer, tipo, quando começou a João, porque em 2007, boa parte da banda entrou na universidade, né, na Unicamp, pra fazer o curso de música popular. E aí a gente foi convidado por alguns veteranos nossos, pra poder fazer um show cover de Los Hermanos. E aí a gente foi chamando outras pessoas pra montar o time junto com a gente, e aí foi indo assim, tipo, começou meio na brincadeira de fazer uma festa, e aí a gente viu que a gente gostou de fazer uma festa de cover de Los Hermanos, a gente resolveu fazer mais uma, e aí passou um tempo, os bares começaram a convidar a gente pra tocar, e aí depois de dois anos, né, já em 2009, é onde a gente começa a considerar mesmo, assim, uma banda que se chamaria na frente, um ano depois ainda, tipo, o João Espeta de Cabelo Solto. Então, começou tudo meio na brincadeira, e a gente continua brincando há quase sete anos, assim. Pensei sem saber que o meu caso era com você, minha lente era feia, assim, pra enxergar todo o amor que eu tinha. Atualmente a gente tem fixo um time de seis, sou eu tocando baixo, o Guizinho tocando guitarra, o Guilhermão na bateria, o Ber no teclado, o Luiz no trompete, e aí o nosso novo João, que é o Murilo, né. Minhas pessoas sempre perguntam quem é o João, e tipo, o João são todos os sete poetas que estão em cima do palco, né. Então, é meio... João é um personagem de um texto do Bukowski. Bukowski ou Bukowski? Eu falo Bukowski! Era um livro que eu tinha em casa, que era o capitão saiu pro almoço, os marinheiros tomaram conta do navio, e aí no meio do livro tinha um poema dele que ele começava, João de cabelo solto, João que não tinha dinheiro, João que não era ninguém, João que passava fome, João que tinha sede. E aí ele vai descrevendo um João ninguém, né. Em cima disso a gente acabou criando esse nome de João e os poetas de cabelo solto, né. No final ele fala do João e o pé de feijão. Então acho que é esse sonho de toda criança que é plantar várias sementinhas no mundo e ver essa semente crescer, né. Tipo, foi um pouco o que aconteceu com a gente, né. A gente jogou uma semente no chão sem saber se aquilo ia dar algum fruto ou não, e tipo, quase sete anos depois a gente continua sonhando em ver o nosso pé de feijão crescer, né. E quem sabe a gente alcançar um gigante. Ela leve ao cumprir em si, pelo seu amor, vai viver o meu pé de feijão. Em 10 a gente lançou um EP com 4 músicas, e desse EP foi quando a gente realmente percebeu que a gente era uma banda, né. Não era só mais brincadeira, começou um monte de gente a falar que tava curtindo o som nosso na internet, e aí a gente começou a se empolgar com isso, e começou a trabalhar no que veio a ser o primeiro CD da banda, que a gente acabou lançando em março de 2012. Os nomes poetas de cabelo soco de volta no barco do Zé. Se fosse pra gente botar algumas assinaturas seria a do Bolso Records, né. Do Bolso Records. Do Shows Records. Do Shows Records. Porque nessa pira nossa de ser uma banda independente, não porque a gente é contra ter pessoas trabalhando com a gente, mas é porque se não for pra agregar é melhor fazer sozinho, né. A gente acabou aprendendo a fazer tudo sozinho. Então, tipo, se não tem um mecenas pra pagar um show ou um CD pra gente, a gente organiza o nosso show, a gente organiza o nosso disco. Então, a gente foi fazendo vários shows, né. A gente gosta pra caralho de tocar Los Hermanos, e aí a gente acabou percebendo que era uma grande válvula de escape pro nosso trabalho autoral, né. A gente pega toda a grana dos shows Los Hermanos e reinveste na banda. A gente pega toda a grana dos shows Los Hermanos e reinveste na banda. O que a gente gosta é fazer música em cima de um palco. Tipo, a gente não pode ficar reclamando que não tem um palco enorme, que não tem todos os instrumentos que a gente queria que tivesse em cima do palco. Cara, a gente continua correndo. Se ninguém dá esse instrumento pra gente, a gente vai atrás desse instrumento. O lance de ser independente com o público é uma coisa que se transforma numa relação bem natural, assim. Então, na minha concepção, as redes sociais ajudam até a gente encontrar quem é o nosso público. Porque a gente faz música pra quem quer ouvir. E aproveitando essa coisa dos sete anos de banda, que já dá, né, sete anos de banda já dá pra você olhar um pouco pra trás também e ver. Eu consigo, assim, afirmar com muita serenidade de que, apesar de ser uma frase um pouco leviana, sei lá, mas é que a beleza disso tudo tá nesse caminho brilhado. Nunca no ponto que a gente quer chegar, assim. O que é legal, assim, dessa cena independente que a gente vive é que não tem ninguém mandando o que a gente tem que fazer. Então, assim, é sempre o destino da João é o destino que a gente decide, assim. É uma coisa que, pô, aí em conjunto a gente sempre escolhe pra onde a gente quer ir, pra onde a gente quer caminhar. Claro que a gente sonha em ser gigante e tem vontade de que o nosso pé de feijão cresça e atinja o gigante, assim. Mas é muito legal ver como a gente tem total controle do que a gente quer fazer. E aí a gente vê que o nosso valor também passa pra outras pessoas. Então, pelo menos desde que eu entrei na banda e comecei a lidar direto com isso, assim, eu vejo que outras pessoas admiram o que a gente faz e como amigos eles querem ajudar. E isso é uma coisa extremamente importante no mercado que a gente vive, assim. São os amigos que aparecem pra ajudar. E quando você faz uma coisa com amor, assim, que é o que a gente faz, com esse suor que a gente coloca todo dia um pouco, as pessoas que estão com a gente, que querem ajudar, também fazem isso. A gente vê que é possível. É uma coisa também que, porra, não dá mais, não vamos fazer. Se cada um tiver um pouco de vontade, tiver quem empurra a gente pra frente, a gente vai. Aí aonde a gente vai chegar é uma coisa que não dá pra dizer, assim, com muita certeza, mas a direção a gente sabe. Então, vamos lá.